Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Peripensas capítulo 4, verso 8 Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio capítulo 31, verso 8 Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42, verso 11 Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Peripensas capítulo 4, verso 6 ao 7 Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios capítulo 12, verso 25 Glória a Deus! Deus é poderoso para nos libertar de todo tipo de mal, inclusive da depressão. Pois a palavra do Senhor nos mostra que nada é demasiadamente grande que ele não possa resolver. Ele tem todo o controle sobre o céu, a terra e sobre tudo o que está debaixo da terra. Ele é o Senhor dos exércitos, e podemos ver a grandeza do seu poder conforme o que está escrito em Isaías capítulo 40, verso 26. Vejamos. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Então veja bem, meu irmão. Se ele chama as estrelas pelo nome e elas obedecem, o que será uma depressão diante do Senhor? Absolutamente nada. Portanto, se você tem sido atingido por esse mal, apenas creia de todo o seu coração, querido irmão e irmã, que o Senhor vai te libertar. E assim será contigo. Amém? E como salmista você dirá. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Salmo 126, verso 3. Medite profundamente nesses versículos, e o Senhor fará maravilhas em sua vida. Glória a Deus. Oremos. Senhor a ti toda a honra e toda a glória. E não há outro Deus além de ti, que criou os céus, a terra e o mar. O Senhor, perdoa as nossas falhas e tem misericórdia de nós. Nesse momento, clamamos para que o Senhor possa libertar essa pessoa que tem sofrido com depressão, meu Pai. Envie os teus anjos com as espadas de fogo desembanhadas e repreende, Senhor, todo espírito mal que tem aprisionado esse homem e essa mulher nesse estado depressivo, meu Deus. Pois está escrito que o Filho de Deus veio para destruir as obras do inimigo, Senhor. Então, meu Pai, faz a tua obra na vida dessa pessoa, para que o seu nome seja glorificado. E no nome de Jesus, ordenamos agora que todo mal causador de depressão e tristeza profunda saia da mente e do coração dessa pessoa agora mesmo e nunca mais volte em nome de Jesus. Todo mal saia para nunca mais voltar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Pai, declaramos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dessa pessoa que ouve essa oração nesse momento. Graças te damos, meu Deus, e declaramos a vitória do Senhor sobre o inimigo. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Glórias a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, espero de todo o meu coração que você tenha gostado dessa breve palavra, dessa oração. E se você gostou, peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Porque com certeza, meu irmão, você estará ajudando outras pessoas que também estão passando por essa mesma diversidade. Glória a Deus. Bom, vou ficando por aqui, meu nome é Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarne Instrução e Vive. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.